Mais uma decisão no quadrangular final do Campeonato Paraibano, desta vez entre 13 e Botafogo. Como era de se esperar, a partida começou quente com Nonato vencendo o goleiro Edson, mas parando na marcação de impedimento aos 7 minutos. E tendo a resposta imediata com Rafael Oliveira antecipando a defesa. Tudo bem que estamos em Campina Grande, terra do maior São João do mundo, mas não custa lembrar que é proibido soltar balão. O que realmente é permitido no futebol são os golaços, inclusive o Olímpico, que foi ensaiado por João Paulo. O incansável Nonato era o tormento da defesa tricolor. O atacante viu de perto o Edson fazer dois milagres seguidos para manter as esperanças botafoguenses. Edson seguiu travando o duelo com Nonato, desta vez tendo a interpretação do árbitro Renan Roberto a favor. O cartão amarelo foi um presente quando o vermelho poderia ter sido apenas justa. E se a queima-roupa o goleirão se garantiu, nada pôde fazer na cabeçada de Alisson da entrada da área. O gol que, aos 12 minutos do segundo tempo, deixou o galo com 1 a 0. Aos 25, veio o golpe fatal para as pretensões do Belo quanto ao tricampeonato. Rodrigo Celeste acreditou no lance. Nonato foi o autor e sem apelação. 2 a 0, com direito a desabafo. Eu não posso julgar porque a gente fala o que está no regulamento. Começou pela situação do treinador deles, que não podia dirigir, e foi para a beira do campo, já sabendo que não ia dar nada. Como não deu. O Campinês teve dois gols no lado legítimo, que todo mundo viu, que não estava impedido. Claro que o erro é humano, só que eles erram muito, principalmente contra nós, e sempre em favor do Botafogo. Léo ainda apareceu na partida e em grande estilo, contendo a especialidade de João Paulo, o chute cruzado. O jogo terminou com um desesperado Botafogo, esquecendo até mesmo do fair play esportivo. Mas sem evitar o placar de 2 a 0 para o 13 no estádio Amigão. E aí E aí E aí Obrigado.